Esse caso de Israel, do Irã. Quando você pega algumas avaliações, o Irã não jogou toda a sua força, ele só foi um alerta para mostrar que ele está vivo e que pode reagir. Israel, Estados Unidos, tudo tentando segurar a reação do Israel, mas tem um maluco lá que só sobrevive numa guerra maior. Vamos ver o nosso Pedro Costa Júnior. Pedro, tudo bom, meu? Boa noite, Nassif. Boa noite, Mari. Boa noite a toda a nossa comunidade, GGN. Como é que você está vendo esse rolo do Irã com Israel? Vai aumentar essa guerra aí, não? Nassif, o ponto central aí, parte daquilo que a gente vem analisando aqui, vem discutindo, com relação à guerra na Palestina, a guerra em Gaza e na Cisjordânia. Qual que é o ponto nevral? Depois do 7 de outubro, digamos, do ataque do Hamas a Israel, onde teve mais de 1.200 vítimas, a comunidade internacional, a sociedade internacional e a opinião pública global naquele momento tiveram do lado inequívoco de Israel, se solidarizaram a Israel diante dos ataques de Hamas. Seis meses depois do começo da guerra, que é onde nós estamos agora, Israel ficou isolado. É isso que nós vemos falando aqui semana após semana. Estamos acompanhando esse processo. Então, Israel, do ponto de vista territorial e militar, entrou, como era previsto, primeiro em Gaza e depois na Cisjordânia. Estão isolando os palestinos, tem cerca de um milhão e meio de palestinos em Rafá, que é a última cidade na fronteira com o Egito. Biden pressiona, as Nações Unidas pressionam, a Europa pressiona, a comunidade internacional pressiona, o sul global pressiona, para que Israel não entre em Rafá, porque isso vai ser uma tragédia maior do que já está acontecendo na Palestina. 30 mil mortos, 15 mil mulheres e crianças, enfim, os feridos e toda essa coisa. Bom, diante disso, a opinião pública do norte global começou a se manifestar nas ruas, tanto na França, tanto na Alemanha, na Europa. A Europa já não é mais a mesma, no sentido de que há uma população de árabes, de muçulmanos, muito forte em Paris, em Berlim. Tudo isso muda a configuração da Europa, inclusive nos Estados Unidos. E o Biden também sente isso nas pesquisas agora. o voto muçulmano, ele pode decidir essas eleições para o Biden, porque os muçulmanos votam habitualmente nos democratas. E eles já deram um recado que eles não vão votar, eles não vão sair de casa, não é que eles vão votar no Trump, eles não vão votar no Biden. Isso é o suficiente para o Biden eventualmente perder essas eleições. Então, o que é que... Teve uma aproximação, as últimas pesquisas, mostrando o Biden se aproximando do Trump de novo. Isso aí aumenta, digamos, a importância desses grupos menores. Exatamente. Então, em alguns estados, chamados swing states, que é onde as eleições são decisivas, o Trump caiu um pouco e o Biden subiu um pouco. Mas, de maneira geral, nos swing states ainda, se as eleições fossem hoje, o Trump venceria as eleições. Então, isso deixa o Biden num dilema. E o Nathaniar, ele quis criar um fato novo para ver se ele recuperava, porque ele estava isolado. Israel completamente isolado, já isolado da maioria global, do sul global, ele conseguiu se isolar também dos seus aliados principais, Estados Unidos e Europa. Porque Biden e Blinken, criticando abertamente Israel, e criticando abertamente Biden, desculpa, Nathaniar, isso isolou ele. Quer dizer, nós sabemos que, do ponto de vista prático, os Estados Unidos nunca abandonaram Israel. Não abandonaram. Nem a Europa. Eles continuam mandando armas, continuam mandando investimentos, mas é o que nós vamos vendo só nada aqui. Do ponto de vista diplomático e do ponto de vista da retórica, que é muito importante na política internacional e nas relações internacionais, essas críticas pesam. As críticas que vêm de Jake Sullivan, que vêm de Antony Blinken e que vêm de Joe Biden. Então, o que o Nathaniar fez no seu gabinete? Eles provocaram um fato novo, que foi o ataque à embaixada do Irã ao país de Embaixada Assad, ali na Síria. Então, veja bem, aqui é o ponto principal, e eu vou fechar por aqui. Desse ponto de vista, o Irã começa a ficar num impasse. Por quê? Porque o regime dos Neto Alás, se eles não respondem, eles ficam desmoralizados internamente, diante da população do Irã. Ao mesmo tempo, se eles respondem de uma maneira demasiada, eles voltam a dar a legitimidade da guerra a Israel. Então, eles precisam dar uma resposta e uma resposta precisa. Mas nós estamos falando de uma civilização de 5 mil anos, uma civilização persa, civilização persa. O Irã é a civilização persa, é um desdobramento da civilização persa. Eles têm uma diplomacia, a arte da guerra, da paz, muito, digamos, respeitável. Então, o que eles fazem? Eles empreendem o primeiro ataque do Irã a Israel, da história, da história das relações internacionais, o que não é pouca coisa. Mas é um ataque muito cuidadoso. É um ataque premeditado, é um ataque avisado com dias de antecedência, no qual eles avisam Israel, avisam os Estados Unidos, avisam os aliados de Israel, a região, a Jordânia, a Arábia Saudita, que entram em apoio a Israel, para defender Israel, no escudo, no domo de ferro antiaéreo israelense. Tem ali proteção de Israel, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Jordânia, da Arábia Saudita. Grande parte dessa ofensiva, como era previsto, ela não tem efeito e aonde ela atinge, porque ela atinge lugares importantes, ela atinge bases militares israelenses. Duas bases, especificamente, fazem um estrago importante ali e, principalmente, Nassif, não tem baixas civis, porque quando Israel ataca o consulado de Irã na Síria, tem baixas civis, tem sete baixas iranianas, um alto representante militar, o mais alto representante militar do Irã no consulado e na Síria, então o Irã fica refém, quer dizer, de ter um contra-ataque, mas faz isso moderadamente. Então, isso é importante, Nassif, de maneira que não devolve a legitimidade da guerra para Israel. Então, num primeiro momento, os Estados Unidos e os aliados próximos, eles defendem Israel, o G7 se reúne, mas a comunidade internacional, a maioria internacional, não defende, não fecha com Israel um contra-ataque ao Irã. E até Biden, agora, diz que não apoia a escalada da guerra, porque ele sabe que isso vai refletir nos votos dele em novembro e que isso vai ser um desastre. da...